Oi gente, tudo bem com vocês? Um ótimo dia, que Deus vai abençoando e glorificando a cada lá, a cada família neste momento, tá bom? E eu tô aqui pra mais um vídeo aqui para o meu canal, eu tô falando bastante que meu esposo tá dormindo, mas o dia hoje, graças a Deus, está lindo, olha, né? Tá interpretando aqui a luz do sol. E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, algumas coisinhas que eu fiz em uma mesa posta, tá bom? No meu simples doce lá, tá? Então eu vou começar primeiro mostrando algumas coisinhas que eu fiz aqui em casa. Dei uma organizadinha aqui no banheiro, né? Vocês já conhecem o meu banheiro, coloquei essas toalhinhas brancas, né? Coloquei essas toalhinhas brancas aqui no banheiro, aqui eu tenho uma faxina, e eu só tô dando uma mostradinha aqui pra vocês, né? A toalhinha aqui, as coisinhas aqui tudo limpinho, organizado, né? Que vocês já conhecem, né? Tudo organizadinho, graças a Deus. Aqui, meus amores, né? Então, aqui na cozinha, depois eu vou mostrar umas coisinhas aqui que eu fiz, vou mostrar aqui primeiro o quadro da minha filha, né? E hoje eu coloquei esse, esse, essa manta peludinha aqui que eu fiz, mano, né? É uma posta dessa maneira, né? Troquei isso aqui, ó, e tá tudo organizadinho, né? Graças a Deus, tudo arrumadinho que vocês já conhecem, aqui o currinho dele, né? Ficou uma gracinha, coloquei aqui em cima do pravesseiro, olha como ficou, né? Olha como ficou, né? Muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Olha como ficou. Agora, aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Eu fiz uma mesa posta de café, né? Estou um pouco escuro, peraí. Ó. Fiz uma mesa posta de café aqui. Então, tem duas composições. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Outra coisinha que eu tenho de casa mesmo. Deixa eu mostrar. Aqui eu coloquei... Vou encostar aqui. Esse... Paranapo aqui grande de abelhinha, né? Aqui esse... Deixa eu tirar. Esse crochêzinho aqui, ó. Eu já falei pra vocês no vídeo também. Olha que gracinha. Tem as abelhinhas, né? Esse aqui. De abelhinha esse planinho. Aí, pra combinar, né? Coloquei esse... Essa talvinha aqui, ó. Redondinha. Aqui assim. É tudo coisinhas que eu tenho em casa. Aí, se vocês tiverem também, né? Podem fazer na casinha de vocês. Aqui eu peguei... Esse pratinho aqui. Maiorzinho, né? Agora, eu peguei esse pires aqui menor, né? Que é um pratinho também menor. E essa chiquinha aqui, ó. De florzinho. Que eu comprei no 1,99. Olha. De folhagem. Aqui, essa taça, né? Que eu comprei também, ó. Elas são caras, essa taça. Ó. Esse jeitinho. Essa mesa posta nessa composição. Aí, essa colherzinha, né? Verdinha, sabe? Eu tenho... Eu não consigo achar outro tipo de colherzinha. Daquelas que eu comprei da... Preta. Ou de bambu. Eu não consigo achar. Mas, no dia que eu achar, eu só vou comprar umas... Comprar poucas. Agora, aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui, né? Outra composição. E a mesma... Só mudei aqui a taça, né? Mas, aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Só troquei a taça, né? Mostrei uma lá. Primeiro. Agora, eu estou mostrando essa composição. Só que, aqui, eu posso fazer assim, ó. Tá vendo? Essa taça transparente. O que eu faço? Eu posso pegar essa chica aqui, transparente, ó. E colocar para fazer a combinação. da taça. Né? Ou, também... Eu posso fazer com essa. Tá vendo? Ó. Essa composição. Olha como que fica, né? É do jeitinho que vem... Vem montando as ideias, né? Aqui. Aqui, também, eu posso fazer... Assim. Tá vendo? Fica bonitinho, né? É só, é... Fazer a sua criatividade. Usar a sua criatividade, né? Que lhe é isso, gente? E eu... Essa aqui também, ó. Né? Ó. Tem umas bolinhas aqui. Olha que gracinha. Como a graça dessa composição. Tá vendo? Aqui também, ó. Deixa eu falar pra você. Não sei se vai ficar legal. Posso tirar também, né? E colocar esse do lado. E vir só uma caneca. Uma caneca doidinha. Deixa eu tirar aqui. Ou... Aqui, ó. Tá vendo? Muitando a sua mesa aposta que o café da manhã. Né? A nossa coisa. Ou posso mudar também de... Tem muita coisa que você pode fazer. Ó. Tira essa. Vou colocar essa daqui. Vou colocar aqui, ó. Olha que graça. Né? Posso também fazer isso aqui, ó. Colocar mais um aqui. E voltar com... Olha aqui. Três, né? Três pratinhos. Fazer isso aqui também, ó. Voltar com... Essa xícara. Tá vendo? Eu acho que... Ela ficou um pouco alta. Então, eu acho que não deu o jeitinho. Agora, ou assim. Tá vendo? Ou... Assim. Gente, eu vou comprar mais caneca. Porque eu vi uma lindinha lá em Arujá. E essa também... Olha que graça. Posso voltar aqui para o suco, né? Voltar aqui também, ó. Essa daqui. Mais chique que essa. Posso também voltar aqui. Olha esse aqui que gracinho, ó. Umas florzinhas. Eu gosto de coisa de florzinha. E posso fazer assim também, né? Gente, é só usar a canina de gancho. Olha aqui. Vou colocar essa daqui. Olha que bonitinho, meu Deus. Vou separar aqui. Olha. Um doce, né? Então. É isso. Agora eu vou deixar aqui para vocês. Vê como que ficou. Eu confesso. Deixa eu dar uma batata aqui. Deixa eu dar uma batata aqui. Tem assim também, ó. Tá vendo? Eu acho que tá. Olha, gente. Olha como que fica a cor já, né? Que graça, olha. Que graça. Uma mesa simples, mas... Delicada, fica, né? De cor delicada. E... E lindinha. A humildade. É pela simplicidade mesmo, né? A humildade da gente, né? Imagina, não precisa que você tenha tantos, né? Para fazer muita coisa na sua casa. Só você usando as ideias e usando a criatividade. Então é isso, meninas. Tá vendo? Uma graça. Para mim, uma graça. Deixa eu puxar mais aqui. Ó. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo para o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Dê um like. E ativa o subindo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Amo todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.